Música Lembram-se daqueles puzzles em que temos de arrestar peças para os colocar no local certo mas que não temos qualquer controle sobre as mesmas a não ser quando embatem num obstáculo Keen, One Girl Army, Bebessa Mecânica colocando-nos no controle de uma personagem que se move pelos níveis a escorregar até baterem algo e até tem uma história a jovem Keen não parece muito bem disposta quando descobre uma conspiração de uma sociedade secreta que planeia destruir a sua aldeia a jovem de 8 anos parte de uma missão de justiça para eliminar qualquer perigo à sua frente nos cenários apenas podem mover a personagem na horizontal e vertical e isso é quase tudo o que necessitam para experienciar esta aventura o twist é que temos de enfrentar inimigos o que se torna uma dor de cabeça adicional nos movimentos necessários de planear para não sofremos dano não existe um botão de ataque tudo o que estiver no corredor da direcção do movimento sofre dano da arma de Keen o jogo é feito por turnos pois em cada movimento da personagem os inimigos também executam os seus movimentos e assim em diante Keen nunca pode aterrar num espaço adjacente aos inimigos caso contrário sofrem dano este jogo abre toda uma nova possibilidade de puzzles o jogo está longe de ser fácil pois a personagem tem alguns pontos de energia o que significa regressar atrás no checkpoint se morrerem e à medida que avançam pelos níveis e pela história tudo vai ficando mais difícil com os ecrãs interligados e com múltiplos caminhos e até andares superiores há portas trancadas que obrigam a procurar chaves outros requerem a ativação de interruptores pela ordem correta ou mesmo por vezes é necessário derretar todos os inimigos para avançar os cenários complicam-se com inimigos que lançam lasers sem necessário empurrar caixotes para proteger para dar alguns exemplos e até existem bosses para enfrentar acompanhados de vagas de inimigos utilizando a mesma lógica de movimentos requerendo mais ataques para os derrotar tudo em forma de puzzle, claro mas a personagem vai também adquirindo algumas habilidades e armas especiais que vão ajudar a derrotar os inimigos em cenários de maior confusão sem dúvida que o estúdio brasileiro Katnigiri refinou Kine nos últimos anos pegando um conceito tão simples mas desafiando-nos a cada novo nível com novos sistemas e elementos de puzzles One Girl Army One Girl Army presta homenagem à estética das máquinas arcade na jogabilidade rápida e fonética mas muito desafiante objetivos de bónus como finalizar o nível sem sofrer dano ou recolher pequenas gemas pelo caminho ainda dificultam mais esta jornada e de registrar que alguns níveis são bem longos requerendo andar para a frente e para trás levando-nos facilmente a perder e a vasculhar cada recano para saber onde ir a seguir e isso pode tirar alguma paciência aos jogadores No final das contas Kine One Girl Army é um jogo desafiante baseado numa mecânica muito conhecida de puzzles mas recheado de elementos originais é desafiante mas muitas vezes frustrante sendo direcionada essencialmente para quem gosta do género e aí 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 e aí